Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo das minhas camisas favoritas. São camisas lindas, umas diferentonas, outras mais tradicionais. Mas, vamos lá para o vídeo? Olha como que ela fica linda. Apesar dela ficar certinho no corpo, ainda ela tem esses negócios que parecem um setinho assim. Eu acho que ela fica chique. Ó. Ela não é muito transparente, você pode usar só com sutiã. Ó, ela é compridinha, tá vendo? Ela é um listado de azul, ela é de voal, bem fininha, ó. E ela é com verde, ó. Tá vendo? E ela é assim, ó. Tem esse negócio aqui. E olha. Como que ela é linda. Eu vou pôr no corpo para vocês verem. Então, pessoal, ela fica assim, ó. Ela é bem bonita. Ela tem três cores. Cor branco, azul e verde. Olha. Adorei. Ó, pessoal. E a outra é essa aqui, ó. Ela tem esse detalhe aqui. E na gola também, ó. Gente, essa daqui é um saco. Olha. Parece jornal, tá vendo? E eu vou pôr ela para vocês verem. E olha, pessoal. Essa aqui, como ela é bem esporte, eu gosto de amarrar ela assim, sabe? Aí, eu achei ela linda. Ela é... Eu adoro coisa diferente, né? Ela é muito legal, ó. Ó, pessoal. E essa é assim, ó. Ela não é tão... Tão transparente. Olha. Ela é bem fininha também. Ela é meia larguinha para não esgarçar, né? Porque roupa assim, se você põe muito apertada, ela esgarça. Ó, ela é comprida aqui. Olha que linda. Ó. Olha, pessoal. Como ela é linda. Ela fica no corpo certinho, ó. Olha que linda. Cheia de girafinha, ó. Olha essa. Que linda. Ó. Ela tem esse detalhe no ombro aqui, ó. Ó, pessoal. Essa aqui, ela já é meio transparente, ó. Tá vendo? Você tem que botar com uma... Uma blusinha fininha, branca ou preta. E fica linda. Ó, gente. Essa aqui, eu esqueci de mostrar para vocês. Ela sem pôr no corpo. Mas ela é de um tecido assim, ó. Molinho, ó. Tá vendo? Eu não sei que tecido é esse, não. Mas eu achei linda. Assim, azul com branco, sabe? Ela é muito bonita, olha. Eu acho ela linda. Olha que blusa linda, olha. Pessoal, essa, como fica? Ela é compridinha também. Ó. Então, manga meia larga. Eu acho linda essa aqui também. Que linda. Olha. Olha a marca. Ah, focou. Olha que linda. Gente, olha essa. Como que ela é linda essa aqui. A cor dela. Eu amei a cor dela, olha. Ela é muito chique. E olha como que ela é comprida, ó. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, tá? E quarta-feira tem mais. E até quarta. Tchau, tchau. 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 Tchau!